Música Aqui no centro da cidade de Búzios a gente pode curtir um passeio no Pia. O olhar para onde quer que vá só consegue ver beleza e natureza. Para quem tem uma vida agitada, trabalhando sem parar, contas a pagar, problemas para resolver, o passeio no Pia é uma boa maneira de esquecer as preocupações. Música Música Situado na ponta da península de Búzios, com uma vista deslumbrante da praia de João Fernandinho, o hotel Galápagos In harmoniza sua arquitetura com a natureza, convida ao relaxamento, privacidade e conforto dos seus hóspedes. Membro da prestigiosa Associação dos Roteiros de Charme, o hotel foi eleito empresa do ano no setor de hotelaria pela quarta vez. São 37 apartamentos, sendo duas suítes houses flats, todos com vista para o mar, telefone, frigobar, ar-condicionado e TV a cabo. Depois da praia, a dica é a Rua Turibe de Farias, repleta de restaurantes com várias opções de comida, com certeza a sua refeição vai ser uma diversão. Eu almocei aqui na Rua Turibe de Farias e tenho certeza você também vai gostar. O comércio essencial de Búzios fica na Rua Turibe de Farias, onde você encontra agências de turismo, farmácias e o maior número de restaurantes que oferecem ao visitante o lado mais urbano da cidade. Situado na ponta da Península de Búzios, com uma vista deslumbrante da praia de João Fernandinho, o hotel Galápagosinho harmoniza sua arquitetura com a natureza, convida ao relaxamento, privacidade e conforto dos seus hóspedes. Membro da prestigiosa Associação dos Roteiros de Charme, o hotel foi eleito Empresa do Ano no setor de hotelaria pela quarta vez. São 37 apartamentos, sendo duas suítes, houses, flats, todos com vista para o mar, telefone, frigobar, ar-condicionado e TV a cabo.